É foda aqui A gente tem que juntar os caras aqui Daí falaram com credencial Pós-Futura Olha os dinamós que mostra A gente tem que juntar os caras aqui Daí falaram com credencial A gente tem que juntar os caras aqui A gente tem que juntar os caras aqui Vou dar a maior coisa escuro Vou dar a maior coisa escuro A gente tem que juntar os caram A gente tem que juntar os caras aqui Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.